E o que eu queria perguntar agora é, qual é a importância que o Renato acha nesta estrutura, o Renato já percebi que é conservador, atribui muito valor à família e a sociedade de hoje está absolutamente diferente e há pessoas que, calhar, vão dizer que é melhor, outras pessoas vão dizer que é pior. O que é que acha desta relação atual entre as pessoas, ou seja, isto começou já há muitos anos e tem-se desenvolvido, hoje em termos até de estrutura familiar já nem sei em que é que estamos. É isso, só voltando, se você acreditar que se a inflação não estiver aumentando o preço das coisas, ela é justa, você está renunciando a aumento de riqueza, de toda a tecnologia escala. Se seus avós fizessem isso, você não teria ar-condicionado nem computador em casa. Meus avós nasceram em uma casa que não tinha energia elétrica em casa. Meus pais nasceram em uma casa que não tinha televisão em casa. Eu nasci em uma casa que não tinha nenhum microchip de um processador em minha casa. Minha filha já teve mais bicicleta do que eu e todos os ancestrais dela com 11 anos, não é isso? É isso, é. Se você renunciar, se você achar que inflação é índice de preço, você está renunciando a todos os ganhos de escala tecnológicos a título de senhoriagem. Você está condenando seus filhos a serem miseráveis. Inflação é o aumento da base, esse é o único critério objetivo, não é isso? Eu não concordo completamente. É isso, mas se você aceitar que o aumento da base é só não aumentar o preço das coisas, e a inflação faz com que as coisas tenham um valor real menor, você está ficando cada vez mais pobre em relação à raiva do mundo, não é isso? Sim, mas repara, se você... a inflação, há países que coexistem com a inflação como o Brasil, 10% há uma ou duas décadas, não é? Não, a inflação real do Brasil, que é o aumento da base monetária, é acima de 20%... Mas isso tem a ver com o consumo dos governos e dos Estados, cada vez é maior. A emissão da moeda, é isso. E eu acho que isso tem muito impacto negativo na economia, eu também concordo. E eu acredito que o sistema monetário é a maior ferramenta que o governo tem para expropriar a riqueza da população, e até controlar a quantidade de recursos que a população pode consumir, sem ela dar por ela porque ela não compreende. É isso. E estamos de acordo absoluto. Mas a questão é, são temas que são difíceis, eu sei que já percebi que é uma espécie de evangelista destas informações, eu acho super útil, vai ter que ser durante muito tempo, porque são coisas até difíceis de compreender pelas pessoas, que são normais, não é? E tem que ser às vezes um bocado por fé, se calhar com uma pessoa como o Renato a falar, percebe-se, acredita-se mais, não é? Mas a questão é, mas então essa é a sua questão da família, eu gostava de ouvir falar sobre qual é a sua opinião em relação a qual é que é. Acredita na estrutura de uma família conservadora, porquê? É, eu acredito que as pessoas são livres para fazer o que quiserem, mas as regras do mercado são as mesmas da natureza, que é a liberdade mediana pela eficiência, não é isso? O que é que isso quer dizer? É, na sua empresa você faz o que você quiser, não é isso? Você pode pular pela janela do S. Mandar se você quiser, se isso não der certo você vai morrer e sua empresa vai deixar de existir, não é isso? É a velha seleção natural. Quantos países no mundo, quantos países no mundo de sociedades de valores femininos progrediram, zero? Em todos os lugares do mundo, em onde há direitos e renda absurdamente superior à mulher em relação à sua produtividade, que é o que nosso mundo atual vive, despenta com a fecundidade. Inclusive a própria Comissão Europeia já fez pesquisas de renda mínima, mostrando que a renda mínima da mão da mulher, a fecundidade cai a um terço, a renda mínima da mão do homem triplica a fecundidade. A mulher ganha na loteria, a chance de separar triplica. O que isso quer dizer? Que inclusive o colapso de fecundidade de nosso mundo é derivado... A mulher ganhar dinheiro. A mulher ganhar dinheiro além de sua produtividade, ter direitos e dinheiro além de sua produtividade. Existe um desequilíbrio de direitos que inviabiliza as famílias numerosas. Eles fazem isso com a engenharia social, para que o macho protetor e provedor dela seja o governo e não o marido e o pai. Sim, isso é verdade. Desde que o governo ganhou o poder, a mulher deixou de precisar do homem. Pois é. Se a pessoa der um grito nela, ela vai buscar o pai dela ou o governo? A GNR que ela vai chamar, não é isso? A GNR, é. Mas você acha que os homens devem dar um grito nela? Como? Acha que os homens devem dar gritos nas mulheres? Dá a depender da situação, sim. Inclusive corrigir fisicamente, inclusive depende do contrato. O que é que é corrigir fisicamente? É violência física? Existe depressão pós-parto? Tem mulheres que jogam a criança da janela do décimo andar depois de parir? Isso existe ou não? Eu não sei. Existe. E não existe depressão pós-parto ou não? Existe depressão pós-parto. Já ouvi falar nisso. Você vai deixar a sua mulher jogar o seu filho da janela? Claro que não. Você tem que corrigir ela fisicamente numa situação dessa ou não? Você tem que dominar ela? Claro. Ou não? Sim. Mas isso é uma situação limite, não é? É, exatamente. Inclusive com o filho você não tem que sair dando pau na criança. Mas a Bíblia recomenda mais de 10 vezes que você corriga fisicamente o seu filho. Em Portugal é lícito você corrigir fisicamente o seu filho? Eu acho que ainda é. Você pode dar uns cacete na criança? Eu acho que pode. Eu acho que pode dar desde que não seja com o objetivo de produzir dano. É, tortura é uma coisa absurda, né? Mas eu acho que sim, acho que se pode dar. Nunca vi... Ou seja, claro que se der com o objetivo de fazer mal às crianças e fazer... Ou seja, tem que dar com consciência, não é? Ou seja, não vai bater de forma a danificar a criança. Ou seja, é mais um impacto psicológico. A gente estava conversando sobre motivações e determinam resultados. As motivações hoje... Adultério é crime em Portugal? Adultério é crime? Eu acho que não é. Vale a pena para a adulta? Acho que não é. Vale a pena na hora que seu marido, sua esposa... É crime, porque ela não tem a ver para cada um. É isso. Vale a pena hoje em dia, para a mulher média, para o marido médio... Se o cônjuge ficar gordo, ficar doente, perder empregos, ficar derrotado... Não fico mais molhado para você, tchau e vou embora. Eles têm esse direito ou não têm? Nunca, nenhuma civilização em que existiu divórcio imotivado nunca prosperou. Em todas as sociedades que tinham divórcio sem culpa e sem penalidade... As famílias foram desestruturadas e colapsou. Inclusive Roma, várias civilizações tiveram essas mesmas características... Domínio de valores femininos, welfare, divórcio sem causa... De pincor a fecundidade e a sociedade colapsava. Nós estamos à véspera de um colapso civilizacional, viu? Eu acredito, inclusive, que voltando à questão do Bitcoin... O Bitcoin vai restaurar a relação de homem e mulher, de pai e filho... De governantes e governados... Inclusive para você ser governado para onde você quiser... Porque o cara obtendo riqueza vai passar a poder morar onde quiser, não é isso? Primeiro ele passa a ter o dinheiro dele onde quiser... Depois ele vai passar a ter o cartão de crédito pré-pago... As relações bancárias... Os passaportes e a residência que ele quiser... E aí no final ele vai poder estar onde quiser... Porque ele é residente de outro país, inclusive, não é isso? Dinheiro... A teoria das bandeiras, não é isso? Mas essa ideia de que todas as civilizações que tornaram... Não penalizaram o divórcio... Destruturaram-se? Foi isso que disse? É, Jesus revogou o divórcio. Para Jesus não existe divórcio. Isso é verdade. Mas para os muçulmanos e os judeus... Existia divórcio... A carta de divórcio existia... Motivado e quem deu causa se fodia, não é isso? Na nossa infância... Quem amou o nosso lá e quem desse causa... Tomava uma penalidade grande, não é isso? Porque se divorciasse era complicado. É isso. Alguém ia ter que ser culpado... E esse alguém ia se lascar, não é isso? Hoje em dia... Ah, não estou mais uma olhada para você... Não tem culpa nenhuma, não é isso? Ninguém... Não mudei de ideia. No Brasil agora... Eles estão querendo mudar... Para o cara se divorciar... Sem saber que divorciou. Teve um cara que foi para o Big Brother agora... Você viu no Brasil? O cara saiu do Big Brother... Já estava há 20 dias separado. Tipo assim... A juíza determinou o divórcio do cara... Eu não sabia. Ele não foi nem citado. Que porra é essa? Ou não? O casamento estatal é satânico, bicho. É uma organização satânica. É proibido você ter uma relação de homem e mulher legítima. Ok? É, é engraçado. Eu, por acaso, não acredito muito no casamento estatal. Ou seja, isso parece mais uma contextualização. Eu acho que o casamento é uma relação... Entre dois indivíduos que não têm moderador. E nem têm controlador. Agora, nós acho que confundimos... Durante este tempo todo... O casamento estatal... É um casamento instituído e que já vem muito mais... Que é quase religioso desde o princípio da humanidade, não é? Ou seja, porque mesmo... Eu sei, aprendi há pouco tempo que... Há 200 ou 300 anos atrás... Não havia casamento estatal entre os cidadãos... Que eram o Apleb, vamos chamar assim. Só quem tinha património é que casava formalmente. Ou seja... Os outros eram concubina, exatamente. Os outros eram concubina. Porque não tinha motivo para casar. Exatamente. Mas estavam casados. Mas o casamento é um contrato. O casamento é um contrato. Não é entre duas pessoas. É entre duas famílias. O concubinato... O concubinato é um acordo entre duas pessoas, não é isso? O casamento é um acordo entre famílias, não é isso? Mas... Mas... Se o senhor me permitir... Isso. Dá uma citação para o pessoal que quiser em casa. Olha na internet aí. Nakamoto Portfólio. Nakamoto Portfólio. Responde a questão dele se o Bitcoin está barato ou caro. Você vai botar lá o quanto você acha. Eu já vi isso. Inclusive tem um argumento que me convence rapidamente que é o seguinte... Mas por que é que depende tanto do Bitcoin, Renato? Por quê? É isso. Em 71. Ou seja, por que é que... Porque a sua cabeça está sempre direcionada para o Bitcoin. Por quê? É isso. Porque a minha principal mensagem é que você só vai ter tudo isso que a gente conversar se você for soberano. Ou seja, você acredita que... Essa é a principal arma contra... Essa é a principal arma contra a imposição satânica de viadagem para seu filho, de estímulo a adultério de sua mulher, tudo isso. Essa é a sua crença? Sim. Ok. Estou a perceber. Ou seja, para si já é uma questão... Moral. Imperativo ou moral? É moral ou imperativo? Exatamente. Exato. Isso. Muito bem. É uma vida... A maior parte das pessoas não se interessa tanto pelo Bitcoin dessa forma. Dessa maneira. O pessoal quer é ficar rico. É isso. Em 71... E comprar merda de carros e Porsche. Em 71, quando acabou o gold standard, o market cap do ouro era igual ao market cap de todas as fiats do mundo, não é isso? Era mais ou menos igual. Hoje em dia, o market cap do ouro é 12, 13 vezes menor do que a das fiats. E do Bitcoin, umas 10 vezes menor do que a do ouro. Para o market cap do ouro, ser equivalente... Das fiats ser equivalente ao Bitcoin, é um aumento de mais de 100 vezes. Só isso aí já mostra como... Como a possibilidade de ganho, sem aumento de riqueza mundial, já é de duas casas de grandeza, né? Eu sei que sim, mas eu continuo a ter mundo cético em relação... Eu não tenho Bitcoin. Aliás, eu tenho... E ouro? Você tem quantidade relevante de ouro? Eu tenho Bitcoin, eu tenho... Eu tenho...